Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao webinar da nova câmera da Sony, a PXW-X160, essa gracinha que está aqui. Bom, vocês que acompanharam por muito tempo a saga da NX5, uma das melhores câmeras da Sony, depois da linha PD, uma das melhores câmeras, tenho a dizer que a NX5 saiu de linha. Então, resta-nos a boa notícia desta nova, deste novo modelo aqui, que veio no lugar da NX5 com muitas melhorias. Então, para quem já gostava da NX5, vai gostar ainda mais desta aqui, porque ela está sob muitos aspectos, para não dizer sobre todos os aspectos, superior à NX5. Então, a saída da NX5, justamente quando eu terminei, todo mundo pedindo para a gente escrever um livrinho, escrevi meu livrinho da NX5, operação passo a passo, aproveitando para fazer o comercialzinho, terminei o livrinho, eles tiram a câmera de linha, sobre os meus protestos. Mas, enfim, aqui está com 3MOS de 1 terço, 3CMOS de 1 terço. Sony G, a lente Gorgios da Sony, 26mm, 25x de zoom. Então, isso equivale a dizer que é uma câmera que eu não tenho necessidade de ter lentes, eu não tenho necessidade de ter lentes sobressalentes, várias lentes. Não, essa lente, ela vai desde wide até tele, com esse 25x, então, ela me cobre todas as minhas necessidades de lente, eu não preciso ter lente intercambiável. Então, isso é uma excelente notícia. Outra coisa muito bacana, o filtro ND, já já a gente vai dar um close nela aqui, vou mostrar em detalhes, mas agora vamos falar em linhas gerais. O filtro ND, ela tem os filtros NDs normais, 1, 2 e 3, e tem o filtro variável. Você pode, para brincar com a profundidade de campo, você pode, você não fica dependendo de ND 1.4, 1.16, 1.64, não, você tem ND filtro intermediário, você tem um ND variável, isso é novidade neste modelo. Muito bacana, dá para brincar muito com profundidade de campo. Então, ND variável, os botões assign, que mais? Outra novidade, os cartões e os formatos que a gente trabalha. Bom, essa linha, ela trabalha na linha XAVC, que são codecs intra-frame e long-gop. Então, vai mudar um pouquinho aí, além de trabalhar em AVC, trabalha em AVC HD também. Então, você vai acostumar aqui, já a gente dá um close, mas ela vai trabalhar com cartões S-by-S, com XQD, aquele novo cartão da Sony. E também, antes que a câmera saísse, o suporte já recebeu algumas questões sobre ela, ela também trabalha, você também pode gravar com cartões AVC, SDHC e SDXC, tá ok? Algumas marcas, segundo o manual da Sony. Porém, ele não especifica quais marcas. Fica a nosso critério passar para você. Nós temos algumas marcas testadas aqui na Sigma, todos os cartões que nós trabalhamos, da linha Lexar, da linha Panasonic, a SanDisk, todos que nós testamos, funcionou. Então, para que você grave com esse tipo de cartão, será necessário um adaptador SXS, tá? Então, é um adaptador que transforma SDHC ou SDXC dentro de uma mídia S-by-S, SXS, tá? Aí, legalzinho, você pode, você pode trabalhar gravando, você pode gravar nos cartõezinhos SDHC e SDXC. Um, uma ressalva, uma ressalva. Você trabalhando com cartões assim, você vai conseguir gravar somente em formatos AVC HD, ponto. Ok? Porque você tem condições de trabalhar aqui com XAVC, com MPEG HD 422, com MPEG HD 420, você, com DVCAM e o AVC HD. O AVC HD aqui é progressivo, mas o AVC HD, você só consegue gravar nos cartõezinhos, SDHC, SDXC, por favor, somente AVC HD. Esses formatos HD, AVC intra, que eu já mencionei, só em SXS ou XQD. As outras mídias da Sony, ok? Então, não confundir. Então, falei, né? Falei das mídias, né? XQD, SXS, Memory Stick também, esqueci, SDHC, SDXC. São os formatos. Já, já a gente dá um look aqui, um zoom maior. Todas essas opções de slot, você pode escolher entre gravar simultâneo, em gravar em Relay simultâneo, ou seja, nos dois slots, em Relay, termina um, continua em outro e em Backup Recording, tá? Isso no menu, a gente configura tudo isso. O que mais tem nessa câmera aqui? Viewfinder, a resolução do Viewfinder, tecnologia com um número de pixels muito maior, então, muito legal a resolução de Viewfinder. O que mais? LCD de 3,5 polegadas, também de alta resolução. Ela tem, aqui, esse MI, essa interface aqui, multimídia, dessa sapata aqui, que ela alimenta, ela alimenta iluminadores. Baterias. Essa câmera, ela trabalha, quem tem EX3, a mesma série de baterias da EX3, as BPU, né, BPU 30, BPU 60, BPU 90. Vamos dar uma geralzinha aqui, então, vamos ver alguns detalhes, né, botões da câmera, daqui a pouquinho a gente mostra um pouco também, detalhes desse menu. Vamos lá. Como sempre fazemos, essa carinha, né, vamos dar uma olhada no hardware da câmera. Primeiro, tem um certo barulho aqui, mas protege, protege a lente, né, tá, pra proteger a lente, né, abrir e fecha. Anel de foco, anel de zoom, anel de íris, ok? Até aí, nada, nenhuma novidade. Aqui, botões Assign, ok? Aqui, uma novidade importante. Nós temos os filtros ND normais, tá, ó, tenho aqui ND 1 quarto, o ND 2, que é 1,16, e o ND 3, que é 1,64, tá? Até aí, nenhum eu clear aqui, nenhuma novidade. A novidade tá aqui, ó, no variável, eu tenho ND variável, ó, já tá em 1 por 11, e eu posso, ó, 1 por 13, 1 por 16, eu posso alterar esse ND, ele não é fixo, eu não dependo mais 1 quarto, 1,16, 1,64. Eu tenho como fazer ND, ou seja, eu tenho como mexer na profundidade de campo de uma forma muito mais, tem muito mais variáveis de profundidade de campo via filtro ND, ok? Voltando aqui pra nossa câmera. Pra nossa câmera, então eu mostrei aqui o ND variável, aí de resto, ela continua igual aí as demais, ó, foco automático, foco manual, botão for automático, que nem a ZX3, o push alto de focos, shutter on e off, botãozinho de menu, íris, ganho, white balance, estamos iguais, tá? Então aqui, botãozinho de navegação, áudio, nenhuma novidade, tá? Novidade, aqui, ó, dois slots SXS, como eu mostrei, eu posso, via adaptação, eu posso, eu posso trabalhar também com SDHC, SDXC, tem um Utility SD aqui, que eu faço a formatação nele, tá? Uma USB, USB 3 aqui, USB 2, bateria, SDIs, ó, entrada de timecode, genlock, tá? Aqui eu configuro meu genlock ou timecode, né? Se vai ser in ou out, tá? Saídinha SDI, saídinha de fone, um HDMI, aqui, tá? Tá, ó, um HDMI, essa sapatinha aqui, ela serve para alimentar iluminador, tá? Que eu tenho ainda alguns detalhes, né, para navegar, né, em thumbnail. Eu faço, trabalho aqui também com Smoothie Slow Hack. Vamos dar uma, só uma passeadinha, só para não perder o costume, mostrar alguma coisinha de menu para vocês. Para você usar os SDHC, SDXC. Então, você tem que já se prevenir, opa, tem já se prevenir, deixa eu sair desse menu aqui, você tem que entrar aqui no menu System e no Codec já trabalhar em AVCHD. Veja que ela tem mais codecs, ó. Ela tem o XAVC Intra, XAVCI, XAVCL, MPEG HD 422, 420, DVCAM e o AVCHD. Para você trabalhar com cartões AVC, trabalhar em formato AVCHD com os cartões SDHC e SDXC, lembra de colocar em AVCHD nesse menu, senão você vai ter mensagem de erro, ok? Já aconteceu com alguns clientes nossos aí, tá? De mais, o menu dela lembra mais o da EX3 do que o da NX5, mas é um menu tranquilo, tá? Aqui a gente brinca com os presets de NB também, ó. Eu, além de, veja aqui, eu estou no preset 3, eu posso ir até 128. E também pelo variável, eu posso navegar também até 128. Bom, é, algumas funções de Focus Assist, de auto-exposição. Então ela tem um menu um pouquinho, um pouquinho mais extenso do que a NX5. Mas é um menu tranquilo, tá? É, automatic gain control, tem alguns detalhes. Isso aqui a gente vê com maior riqueza de detalhes no nosso treinamento, né? AGC, automatic gain control, limite de controle gain automático, auto-shutter. Então tem alguns detalhes que a gente passa com mais detalhes para vocês no treinamento. Bom, tem uma série de menus interessantes aqui, menu de áudio, saída, menu de saída, controle aqui do LCD do Viewfinder, time code, menu recording aqui, esse menu você vai usar bastante. Você pode mexer aqui em Smoothie e Slow, né? Slow e Quick Motion, né? Gravação simultânea em dois cartões, ou backup ou relay, configurações STI, HDMI. O menu é um pouquinho só mais completo, mas nada que assuste não, tá? Aqui, menu File, tá? Você tem aqui as opções de trabalhar com o Cine File também. O que mais? Metadata. Ah, interessante, aqui você tem o menu File ID, que você pode trabalhar aqui, você pode atribuir o seu nome, um nome específico. Que você queira trabalhar aí, você não depende mais da câmera atribuir os nomes para você, você pode interferir nisso, tá? Metadata. Enfim. Menu System, né? A gente já viu alguma coisa, tem o Codec, o Hack Format, os botões Assign, que você pode trabalhar aqui. Aqui, aqui os controles dos Tales, opções de linguagem aqui, tá? Tem até português, ó. Espero que vocês deixem tudo em inglês, facilita nosso trabalho no suporte técnico, tá? Enfim, menu, para que vocês tenham uma ideia do que espera por vocês, é um menu também bastante simples. Bem, esse foi o nosso webinar. Lembrando, adquirindo essa câmera aqui com a Sigma, você vai ter aí o seu, além do suporte técnico, a Garantia Brasil, tem o treinamento, tá? Nós consideramos esses itens aí, além da Garantia Brasil e do suporte, o treinamento como algo importante para que você desfrute aí o máximo possível do investimento que você faz no equipamento. Então, fica sempre ligado aí nos nossos webinars e até o próximo. Obrigado. Obrigado.